Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal FENX de informação. O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial, o voucher, no valor de 600 reais para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site, começará amanhã, sexta-feira, 17 de abril de 2020. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as informações sobre as pessoas inscritas que estão aptas a receber foram enviadas pela data breve ao banco na quarta-feira passada, dia 15, e são necessárias 48 horas para o início do processamento dos pagamentos. Segundo a empresa Dataprev, mais de 16 milhões e 400 mil pessoas que se inscreveram por esses meios entre 7 e 10 de abril estão aptos a receber. A Caixa afirma, porém, que nem todas essas pessoas receberão na sexta-feira. A inscrição por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, disponível para sistema Android e iOS ou pelo site da Caixa Econômica Federal, começou na semana passada. As demais parcelas do auxílio emergencial serão pagas conforme aniversário. As duas parcelas seguintes do auxílio serão depositadas conforme o mês de nascimento do beneficiário. Confira a seguir as datas de pagamento divulgadas pelo Governo Federal e pela Caixa Econômica Federal. Lembrando que são para aqueles que se inscreveram pelo aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Datas de pagamento do auxílio de R$ 600,00. Segunda parcela Mês de nascimento Terceira parcela Mês de nascimento Janeiro, janeiro, fevereiro e março Dia do pagamento Mês de nascimento Mês de nascimento Abril, maio e junho Dia do pagamento 27 de maio Mês de nascimento Julho, agosto e setembro Dia do pagamento 28 de maio Mês de nascimento Outubro, novembro e dezembro Dia do pagamento 29 de maio Beneficiários do Bolsa Família Primeira parcela Dia do pagamento De 16 a 30 de abril Segunda parcela De 18 a 29 de maio Terceira parcela De 17 a 30 de junho Na inscrição, o beneficiário escolhe entre receber o recurso em uma conta existente em qualquer banco ou a Caixa Econômica Federal vai abrir automaticamente uma poupança social digital. Essa poupança deve ser aberta automaticamente em nome do beneficiário, sem a necessidade de apresentar documentos. Para quem deseja fazer o saque do auxílio emergencial após o depósito na poupança digital, a Caixa divulgou um calendário escalonado de acordo com o mês de aniversário para evitar aglomerações nas agências. Os saques começam no dia 27 de abril. 27 de abril, nascidos em janeiro e fevereiro. 28 de abril, nascidos em março e abril. 29 de abril, nascidos em maio e junho. 30 de abril, nascidos em julho e agosto. 4 de maio, nascidos em setembro e outubro. 5 de maio, nascidos em novembro e dezembro. O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 a quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site, deverá começar amanhã, sexta-feira, 17 de abril de 2020. De acordo com a Caixa, as informações sobre as pessoas inscritas que estão aptas a receber foram enviadas pela data breve ao banco na última quarta-feira 15 e são necessárias 48 horas para o início do processamento dos pagamentos. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.